Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu queria gravar um vídeo um pouco diferente Sobre algumas funcionalidades que eu encontrei no Moto Z Eu vacilei com vocês, eu comprei o aparelho e não fiz o unboxing Mas eu nem vou fazer um review, até porque o Moto Z2 Play já está um pouco ultrapassado Mas é o seguinte, eu pesquisei aqui, encontrei algumas funcionalidades deles Vou passar também aqui alguns aplicativos que eu uso no meu dia a dia Que eu acho bastante interessante E quero compartilhar com vocês um pouco disso Então, sem mais delongas Vamos lá Bom, primeiro vamos falar um pouco das especificações do Moto Z Play Segundo o CPU-Z Ele trabalha com o Snapdragon 625 Eu fiquei sabendo que era o 626, mas nós estamos aqui vendo que é o 625 Rodando a 12,21 GHz Contém com 8 cores, 8 núcleos, o processador dele Arquitetura ARM Cortex-A53 Desculpa aí, a mudança de cor aqui foi ao modo noturno Dispositivo Modelo Moto Z2 Play Manufaturado por Motorola Sua resolução é 1080x1920 pixels Totalizando uma densidade de 403 ppi por polegadas 4GB de memória RAM 64GB de armazenamentos internos Sistema Não, isso aqui não vem muito a calhar Se vocês prestar atenção Os botãozinhos de multitarefa, voltar e home Está desaparecido Eu estou usando navegação e um toque aqui No Moto No arquivo Moto No aplicativo Moto Que a gente pode fazer isso Moto Ações Navegar por um toque Olha só Desativei Apareceu aqui Home Multitarefa Voltar Home Multitarefa Voltar Uma coisa que eu acho interessante pessoal Que você pressionar bastante o Home Ele vai para o Google Assistant Mas eu estou me acostumando Estou me adaptando com navegação e um toque Então vou deixar ativado Pessoal Tem aqui esse aplicativo aqui Agora eu vou falar dos meus aplicativos Tem aqui o After Fox É um aplicativo muito interessante Aqui é para quem gosta de fazer aqueles Efeito boke Que os iPhone Começou com os iPhone Fazendo E tal E agora amarelo Os telefones com duas câmeras Também estão fazendo Olha só Ele funciona mais ou menos assim pessoal Vou pegar aqui a foto Minha sobrinha Vou fazer aqui um detalhe É Essa parte azul A de cima que está arriscada Ela é onde vai ficar focado A gente vai passar Nonde a gente quer que fique focado Não precisa fazer um Excelente Que obra de arte não Só cobrir Olha eu errei aqui um pouco Quando a gente erra um pouco A gente faz o que? Passa essa borrachinha Desativa a borrachinha Ativa lá em cima novamente Passa por onde você quer que fique focado Pode dar o zoom Para fazer um risco mais fino Essa parte aqui que tem cabelo É meio complicado Mas eu vou tentar Facilitar ao máximo Viu? Pessoal Eu ia pedir a vocês Para curtir E se inscrever no meu canal Que eu estou começando agora E sempre que eu puder Eu estou postando vídeo Juro que não vou incomodar Vocês não vão pagar nada Pode se inscrever de graça Tá? Não esquece de deixar o like E É o seguinte pessoal Essa parte aqui Que nós estamos vendo Aqui Que está em azul Que eu coloquei agora Estava aqui Agora eu coloquei aqui Ao lado Vocês É onde vai ficar Desfocado Vocês vão cobrir Onde vai ficar desfocado Cuidado para não alterar Alguma coisa Passar aqui Onde está Não pode deixar Uma falha Viu pessoal Para ficar uma coisa Bem trabalhada Não pode deixar Um erro Ficar uma coisa Bem feita E é Só é pago Esse aplicativo Não Tem a versão Pro Dele Mas Esse daqui Que eu estou usando É o É o É o Simples Não é a versão Pro Essa parte aqui É para ficar Mais ou menos Focado Vou passar aqui Nessa árvore Que está aqui Atrás da menina Tá? 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 Tem algum aplicativo Pago Que você Esteve usando Cara Só tem o Tesker Que Vamos falar dele Um pouco Mais para frente É Vamos ir lá Vocês vêm aqui Em next Avançar Vai ficar Mais ou menos Assim Olha lá Você vem aqui Em blur Em blur Você Controla A densidade Do desfoque Tá? Aqui Eu diminui o máximo Ficou normal Quanto mais você aumenta Mais desfocado Fica Se você aumentar Demais Vai ficar Aquilo muito Artificial Né? Eu não concordo Muito com isso Não Então Eu gosto de deixar Por aqui Aqui está Excelente É Em feather Vocês Controlam As curvas Os cortes Né? Os detalhes Para não ficar Olha lá Tá vendo lá? Para não ficar Aquilo muito visível Também não aumente Muito para não ficar Artificial Vocês deixam Acima de blur Um pouco É Jefferson Mas só isso Não Nós temos aqui O filtro Que você quer Em Foreground Você faz A parte Da frente Em Back É a parte De trás Quero atrás Preto e branco Pronto Aqui Ficou Preto e branco Quero atrás Com um tom Mais quente Olha aí Ficou com um tom Mais quente Um tom Mais frio Tá? E assim Sucessivamente Cper Tá? Aqui tem Vários Vários Modelos Vou deixar Isso aqui Salvar Aqui em cima Não Antes de salvar É bom Vocês virem aqui Stings Vem aqui É bom Deixar aqui Em 400 4096 Pixels Quanto vocês Podem salvar Tá? Próximo aplicativo Que eu também Queria apresentar Para vocês Que eu acho Bastante Interessante É esse Total Tote Vou deixar Aqui Os links Desses aplicativos Aqui na descrição Tá? É Já esse Aplicativo Ele funciona Mais ou menos Assim É Deixa eu Procurar aqui Alguma foto Alguma foto Pronto Essa aqui Da Nenê Novamente É Total Tote Remoção De objeto Você vai Remover O que tem Na imagem Então é o seguinte Tá? Aqui Remoção De objeto Você estoca Remoção De objeto Apagador Configurações Você controla O tamanho Do Da caneta Pincel Eu gosto De pincel Porque Você só Vai se Passar Gol Olha aí Essas Manchas Vocês Encontram Na parede Tá? Vocês Podem Tirar Tudinho Gol Pessoal É uma coisa Parece De outro Mundo Olha só Eu não sei Se vai conseguir Tirar isso Aqui Mas vamos Tentar Olha lá Cara Cara Isso aqui É Acho que É um dos melhores Aplicativos Já criados Vamos voltar Aqui É WhatsApp Esse WhatsApp Aqui ele Tá bem normal Mas aqui É o GB WhatsApp Eu vou deixar O link Aqui na descrição Vocês Podem É Customizar Da maneira Que vocês Quiserem A cor De conversa A cor De papel De parede A cor Do íncone Vocês Podem Customizar Vidmate Você pode Facilitar Sua vida Para baixar E Postar Vídeos No YouTube Na internet Pessoal Muito bacana Viu Vou voltar Aqui Vídeos